Olá! Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a parte interna de um iate de 60 pés, o Agus Cate 60. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu vou te falar já já. Primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio do site Bom Barco. O site Bom Barco é líder em negócios náuticos. A gente tem ali classificados náuticos, tabela de barco, a única tabela, digamos que FIP do mercado náutico, um catálogo dos taleiros, tudo para ajudar o consumidor a escolher a sua melhor embarcação ou o consumidor ou o vendedor a vender o seu barco. Ali estão os maiores brokers, as maiores empresas do mercado náutico. E a gente também tem uma parte de raio-x no YouTube, onde eu apresento as principais características da embarcação. Nesse caso aqui, a gente está lançando um vídeo. Então o que eu estou fazendo aqui? A gente está lançando um vídeo de cinco episódios. que a gente vai mostrar desde a construção, da concepção, da construção de um iate até a finalização. Vamos colocar ele na água, mostrar para vocês cada detalhe dele. Construindo, sendo concebido e pronto, até colocar ele na água. Então se inscreve aí no nosso canal, YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, ou acessa o nosso site www.bombarco.com.br e digita lá o teu e-mail, que você também vai receber as informações. Certo? Então se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente e acompanhe a construção de um iate de 60 pés, o Agus Cate 60. Te vejo aqui no mar.